Um sonho de criança que virou realidade. Há 20 anos, esta empresária começou a realizar um desejo de infância. A ideia de ter uma escola começou quando eu era criança. Eu sempre brinquei de escolinha. Então é um sonho de criança mesmo. Eu fui professora, dei aula há muitos anos, né? E eu tinha o sonho de ter uma escola minha e desenvolver uma proposta diferenciada. Ter uma escola que ia atender essas crianças de forma mais global, né? De forma mais pessoal. Foi a partir daí que o sonho começou. O colégio, que começou em uma casa alugada, hoje tem um prédio próprio. Atende da educação infantil ao Fundamental 1. Educar é um processo que vai além do ato de ensinar a ler, escrever ou fazer contas. É preparar o aluno para as mais variadas situações da vida. Aqui nesse colégio, por exemplo, aulas como educação financeira, educação socioemocional e acompanhamento de saúde auxiliam no processo educacional. O grande desafio do mundo não é aprender a matéria, a disciplina básica. É aprender a ser gente de verdade. Então é através de uma educação mais avançada, mais comprometida com o futuro, que você cumpre esse desafio. Então nós trabalhamos com educação socioemocional, com educação financeira, com acompanhamento de saúde da criança, comprometidos que essa criança faça o mundo melhor, porque ela vai ser uma pessoa melhor. Para oferecer uma educação transformadora, com visão humanista e inclusiva, é preciso ter uma proposta pedagógica clara. Nós trabalhamos com o ensino atualizado e avançado. Então o maior objetivo é desenvolver no aluno aquilo que ele tem de melhor. Tornar o aluno um aluno crítico, reflexivo e obedecendo a grade comum, é claro, todas as nossas outras atividades extras e buscando sempre as especificidades de cada criança. Para auxiliar o cumprimento da proposta de ensino, além da pedagoga, o colégio conta com outros profissionais. Os outros profissionais vêm até o colégio complementar o trabalho do pedagogo, como por exemplo o psicólogo, que cuida da emoção da criança, do emocional da criança, para que elas possam desenvolver o trabalho pedagógico muito bom. Como a nutricionista, ou talvez os enfermeiros, que vêm até os colégios complementar o trabalho do pedagogo para que a criança se desenvolva melhor. A gente sempre teve o Colégio Educa como um colégio familiar. A gente sente que, além da tradição de ser um ambiente familiar, o estudo é sempre muito priorizado. Os diferenciais daqui são que eles não cuidam do aluno só para aprender o convencional, português, matemática, mas eles tentam ensinar e ensinam o aluno como um todo, como pessoa também. Então aqui eles aprendem a educação financeira, aprendem como lidar com as situações da vida real. Música